Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Olhar Ergonômico da Bergo. Eu sou Lisandra Vergara, coordenadora do Comitê Técnico de Ergonomia do Ambiente Construído e Acessibilidade. Um podcast onde nós traremos novidades como notícias e provocações ergonômicas, evidenciadas no nosso país. Vem com a gente! Olá pessoal, tudo bem? Então estamos aqui para mais um episódio do podcast CETACA, que é o Comitê do Ambiente Construído e Acessibilidade da Bergo. Eu sou a Beatriz Rocha, integrante do Comitê, e estou aqui com a Mari Meneghel, que é a minha convidada de hoje. E hoje o tema é sobre moda inclusiva, é estética ou é necessidade? E aí a Mari vai responder para nós, certo? Para começar, eu vou passar umas informações para o público sobre alguns dados do Censo do IBGE, esse foi retirado de 2010, onde demonstra que o Brasil possui aproximadamente 45 milhões de pessoas com deficiência. Isso representa em torno de 25% da população. Porém, pessoal, o universo da moda ainda necessita desenvolver um olhar diferenciado para esse público, né? Que eles se sentem extremamente, que se sentem não representados, né? Então basta observar as propagandas ou mesmo os modelos que fotografam, que desfilam nas passarelas e não tem acesso, não tem acessibilidade, principalmente nos ambientes, nos locais onde são realizados esses eventos. Olha que absurdo, né? Então, para falar sobre esse assunto, a Mari, que está aqui, né? Ela é a divulgada, ela vai falar um pouquinho para a gente sobre ela e também modelo de moda inclusiva. Oi, gente! Eu sou a Mari Neguel. Sou aqui da cidade de Mojibur, tem 36 anos. E eu sou a divulgada com o BFG e também já trabalhei com moda inclusiva. Eu sou cadeirante, né? Não sei se eu expliquei isso. Eu sou PCD, né? Que é pessoa com deficiência, a gente usa esse termo. E antes o termo PNE, né? Que é pessoa com necessidades especiais, também foi retirado porque todos nós, todos, temos necessidades especiais. Então não faz sentido, né? Chamar uma pessoa com deficiência como uma pessoa portadora de necessidades especiais. Então, é, só para a gente relembrar esses termos. E Mari, conta para a gente como que começou, na verdade, essa história da moda inclusiva aí com você. Como que foi? Em que foi? Começou assim, né? Eu me formei em Direito, né? Fiz uma cidade. E passou um tempo, enfim, já estava formada, estava, né, vivendo a minha vida. Aí um dia uma amiga, que ela é cabeleireira, maquiadora, ela me chamou para participar de um projeto dela. E eu falei, no que consiste esse projeto? Ela falou, então, Mari, tem um projeto de pegar pessoas, na época eu era solteira, tá? É, de pegar pessoas que queiram se vestir de noiva, que têm esse sonho, sim, e tirar fotos. Ela não falou, você quer participar? Eu falei, são fotos, fotos. Ela não tinha feito nada disso. Porque o meu universo era outro, né? Era direito e ficar nas escondidas, assim. Tudo bem, fazia atendimento ao público, eu sempre fiz, mas ficava mais na minha. Aí eu falei, vou, vou participar, então. Vamos lá. Aí, ela introduziu toda, fizemos essas fotos. E essas fotos fizeram muito sucesso para a época. Foram para a rede social. Foram para o Facebook. Na época a gente não tinha Facebook, Instagram não existia, até um pouquinho. Nesse meio tempo, apareceu uma outra pessoa, na história. Que é uma estilista. Ela é com a imagem azul. E ela fez contato com você. E ela fez contato com você. E eu dei fotos. E foi divulgados. Sim. Ela precisava de uma pessoa com deficiência. Uma mulher. Que fosse modelo. Para despilar para ela um concurso de moda inclusiva que já existia em São Paulo. Então foi assim que começou a sua história. Sim, só que eu não sabia da existência desse concurso. Eu não era uma mesma, eu só tinha feito aquelas fotos. Aí ela veio falar comigo. Ela falou, olha, acontece o seguinte. Eu vou participar de um concurso lá em São Paulo. De moda inclusiva. Só que a minha modelo. Porque eles dão umas opções. Dão umas modelos. Sim. A minha modelo mora lá em São Paulo. E para eu ficar indo de Mojiguassu até São Paulo. Toda vez que eu tiver que experimentar roupa nela. Então eu queria uma modelo aqui. E eu achei o seu perfil. Porque eu perguntei no Facebook para os meus amigos. Se eles fossem alguém e me indicaram o seu perfil. Conta logo se você aceitou ou não, Mari. Então eu fiquei curiosa. Aí eu aceitei. Aí eu falei, bom, vamos lá, né? Mais uma. Ai, que legal. Aí a gente participou com ela de alguns projetos. E só conto depois. E aí, Mari, essa questão da moda inclusiva, né? O que é a moda inclusiva? E uma questão que eu fico me perguntando. É estética ou é necessidade? Então. A moda inclusiva nada mais é do que você incluir a pessoa. É a roupa que se adequa ao seu tipo de corpo. Então, no meu caso, vamos colocar, eu sou paraplégica. Paraplégica, eu não sinto a perna. Parte da perna. Os meus braços, ó. Normalizinho. O tronco. É, funciona. O tronco funciona, o braço funciona. As pernas não movimentam. Então. E você nasceu, né? Nasceu com deficiência. Para isso, precisava, assim, de uma roupa mais fácil de vestir na parte das pernas. Então, cada pessoa precisa de um tipo de adaptação. Sim. Entendi. Por exemplo, além de tudo, eu ainda sou gordinha. Então, a gente precisa de roupas grandes e adaptadas. E adaptadas. É. Então, é uma necessidade, né? É, é uma necessidade. Porém, é assim. Antes, existiam lojas de uma coisa. Só que nessas lojas, você só vê a gazaque. Ah, meu Deus. Entendeu? Eu acho que são os dois. É necessidade de teste. Eu acho que é importante para a sua autoestima ter uma roupa bonita e que te vista bem. Sim. Que você consiga, por exemplo, no meu caso, uma roupa que eu consiga me vestir sozinha, sem ajuda. É difícil. Né? Né? E se for uma roupa que seja da moda inclusiva, ela vai ter as facilidades, né? Sim. Se for, por exemplo, para uma pessoa tetraplégica. Tetraplégica é quem não tem o corpo com o seu escoço para baixo. Aí é diferente. Aí são diferentes as adaptações da roupa. Exatamente. Entendeu? Para ela conseguir se virar. De alguma forma, né? Então, na opinião da Mari, a moda inclusiva, ela é uma necessidade, mas também é estética, inclusive, porque mexe, como você disse, né, Mari? Com a autoestima, com o psicológico, a pessoa se sente melhor, né? Porque na jornada, na jornada, tem uma roupa fácil de vestir, mas no agasalho feio, né? Eu vou vestir? É. E também não vai só ficar usando o agasalho, né? Inclusive, pessoal, até por uma curiosidade, eu fiz uma pesquisa sobre algumas lojas, né? Que depois a Mari vai colocar algumas questões sobre isso também, onde se pode encontrar alguma moda inclusiva, né? Que foram, na verdade, elas foram lançadas com esse intuito. Uma se chama aqui Amor, que é uma loja infantil, né? Moda inclusiva, então roupas para criança. A outra se chama Frida, que é uma loja para terceira idade. A outra se chama Herself, que é uma moda íntima, inclusive. Achei super interessante também, né? Eles fazem calcinhas para facilitar, inclusive, o período de menstruação, período menstrual da mulher, acho que é necessário, né? Costuras do imaginário, que são estampas em braile. Ah, é de ambição. Achei muito legal. E moda em rodas, né? Que é uma moda feminina para mulheres cabriantes. Então, é bem específico, lembrando que essa questão da moda inclusiva, ela não é exclusiva para a cadeirante. Então, é, deficiência física, né? Então, tem o deficiente visual, como a gente falou lá do braile, né? Para os obesos. Isso para qualquer idade, qualquer gênero, qualquer faixa etária, não importa. Ela vai atender vários públicos. Mário, e aí, para a gente voltar aqui para a nossa entrevista, na sua opinião, quais ou qual, né, as maiores barreiras existentes neste mundo da moda para perceber? Então, é, complementando o que você falou, é, a questão das lojas, a questão das lojas. É, tem também várias outras lojas que eu conheço, a Equal, Modas, é, que é uma loja bem conhecida, entre o público e o PCD. Só que, o maior obstáculo que eu vejo atualmente, são os valores. Porque, por exemplo, é muito caro, é, fica inacessível, né? É, é inacessível para você, não, para você que não tem condições, para mim, comprar sempre roupa adatada. Então, o que a gente faz? A gente usa as nossas roupinhas normais no dia a dia. Aí, já fica uma dica, inclusive, né, para o pessoal que trabalha, assim, com tanto os estilistas ou os empresários, donos de fábricas, né, de confecção. Já fica uma dica aí para o pessoal pensar um pouquinho mais com o Caim nesse público, né? Eles falam que é a questão da oferta, mas você falou do censo, né? Isso, o censo de 2010, fala que tem quantas pessoas com deficiência? 45 milhões. Tá, e o censo é de 2010. Tem noção? Imagina, né? Que dobrou. Que dobrou. Exatamente. Essa quantidade de pessoas. Exatamente. Porque dobrou, porque a pessoa com deficiência, não necessariamente ela nasce com deficiência. Pode ser de quem? Qualquer homem pode se tornar pessoa com deficiência, a qualquer homem. Essa questão da roupa, uma coisa que a gente nunca parou para pensar, mas aqui, né, a partir desse debate a gente está refletindo sobre isso. Além de auxiliar, porque é funcional, né, porque ajuda ou o PCD, mas também, às vezes, como a Mari comentou, né, se a pessoa é deficiente do pescoço para baixo, quer dizer, ela é totalmente dependente, imagina uma pessoa que precisa cuidar desse PCD, então vai superar o símbolo. Sim, mas eu tenho uma mulher que é teta e ela se vive. Então. Ela consegue, olha, ela deu um jeito, porque assim, tem uma grande diferença quando você nasce com a deficiência, quando você é de 15. Sim. Quando você nasce, você se vira nos 30 para tentar se virar. Se virar, né? É. Então você tem um sentido. Aprende, né? É. Agora, quando você se torna, já é mais difícil, mas você consegue também. Consegue. Vai se adaptando. Então, você sendo paraplégico ou tetraplégico, tem algum jeito de você se virar o máximo possível. Agora, você não vai fazer tudo sozinho sem eu, mas tudo sozinho. Não tem como. Assim, tem gente que faz. E Mari, conta pra gente, nessa sua vivência, experiência, nessa questão da loba inclusiva, conta um fato, você pode compartilhar algum fato que marcou a sua vida, que você poderia compartilhar, assim, bem brevemente com a gente? Sim. Então, como eu falei, a primeira, né, o primeiro trabalho que eu fiz foram as fotos com o vestido de noiva, né, e a cabeleireira já era minha amiga, assim, de tempos. Então, nós fizemos umas fotos, assim, profissionais, eu achei bem profissional, porém o vestido não era adaptado, porque a gente não conhecia a moda inclusiva, nem sabia o que era. Aí, quando veio a estilista, a gente descobriu a moda inclusiva. E ela fez o vestido, foi certinho pra mim. Adaptado, né? Adaptado. E aí, eu me casei de verdade. Quando eu me casei, ela foi uma das minhas madrinhas, ela é estilista, e ela me deu um vestido de noiva. Exclusivo. Tem um pro seu dia. É, não, na verdade, ela me deu dois vestidos. O primeiro vestido que ela me deu foi quando eu fiz 30 anos. Aham. E quando eu fiz 30 anos, ela também me deu um vestido adaptado pra eu usar, porque eu fiz uma festa de aniversário com o tema bonequinha de luxo. Ah, que legal. E no casamento também, ela fez questão de me dar um vestido de noiva. Uhum. Então... Isso marcou sua vida, né? É, ela fez dois vestidos pra mim e me deu de presente esses dois vestidos. E assim, hoje ela é minha amiga e minha madrinha de casamento. Que legal. Então, é um fato que acabou marcando, né? Muito legal. É, porque um noivo e marido, hoje, né? Um vestido de 30 anos, adaptado. Super chique. Que legal. E a gente se conheceu por causa das primeiras fatos, né? E no outro podcast de adaptado. E pra gente encerrar, Nath, conta pra gente um hobby. E aí a gente fecha o podcast. Um hobby. Então, atualmente, né? O meu hobby tem sido conversa bastante com as novas amizades. Com as pessoas. E, assim, eu gosto bastante de sair. Hoje em dia eu tô mais em casa. Depois que eu me casei, eu ainda gosto bastante de sair, me divertir. Conta pro pessoal sobre o seu projeto. Sim. E também... Eu percebi que você se golpe muito, né? Hoje, eu não trabalho mais com a moda inclusiva. Porém, eu gosto de moda. Né? Gosto bastante. Aí eu criei um projeto também. Chamado Nós Podemos Mais. Sim. Por causa da música Sementes do Amanhã, no Mão da Guia. Não. Exato. E aí, o projeto consiste em fotos, quadros, né? De mulheres com deficiência fazendo coisas que a sociedade acha que a gente não faz. Que vai desde cozinhar dentro de uma casa, até ser diretora de uma empresa, por exemplo. Porque a sociedade ainda olha com preconceito pra isso. Por exemplo. Olha com preconceito pra você se você for com a dona de casa. E for mulher com deficiência. Porque eles fazem... Nossa, como é que ela faz? Também tem amigas que são diretoras de empresas. E que são pessoas com deficiência. Mulheres com deficiência. Não há o capacitismo, né, gente? Exato. Exato. Então, cada um tem o seu... Como fala... O seu dom, né? Aham. E esse projeto consiste nisso. São fotos de mulheres com deficiência fazendo várias coisas. Que a gente acompanhou as mulheres, tirou essas fotos. Inclusive, no canal, no meu canal, que se chama Incluirei, tem os vídeos de cada menina que participou do projeto. Falando um pouquinho sobre a sua vida. Inclusive, tem o meu vídeo lá. Falando sobre a minha vida. E, então, se vocês quiserem, podem acompanhar lá no Incluirei. Hoje é o seu hobby desenvolver esse projeto, né? É, vários projetos. Ah, muito legal. Qualquer dia a gente traz a Mari de novo. Pra, de repente, estar falando aí sobre esses projetos, né? E a gente agradece a participação da Mari. A gente vai encerrando aqui o podcast. Muito obrigada, Mari. Ah, eu que agradeço. Vou até agradecer. E a gente fica por aqui, gente. Um beijo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Você acabou de acompanhar o podcast Olhar Ergonômico. Os bastidores do ambiente construído e da acessibilidade. Uma iniciativa da Associação Brasileira de Ergonomia. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser nos acompanhar, acesse www.abergo.org.br e venha fazer parte desse time. Até a próxima! Então, vamos lá. E aí E aí